Tu vai ver como é que é Dinheiro não tem valor Tu tem que dar valor As pessoas que você ama Isso sim realmente tem valor MC da Leste Ostentado de um jeito diferente DJ Wilton Pesadão Tu vai ver como é que é Pois bem, em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue Vai e vem, já é, tá lindo Nós não tá a pé Vida é morar no tato a pé A pé de luxo assim que é Pois é Tu vai ver como é que é Pois bem, em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue Vai e vem, já é, tá lindo Nós não tá a pé Vida é morar no tato a pé A pé de luxo assim que é Pois é Sei que nós vai abrir mão de várias conquistas Mas hoje em dia dobra money é o que liga Não é só ter dinheiro, tem que ter inteligência Cada dia a dia, cada dia a experiência Amo minha família e não troco ela por nada De cabeça erguida, vou seguir minha jornada Não tenho cordão pesado pra não brilhar o olho todo Porque o ser humano é um pior que o outro Muitos me julgam por aparência e se engana legal Humildade acima de tudo, esse é o principal Com dinheiro ou sem dinheiro, sempre fui o mesmo Meu mundo é esse aqui, que alegria eu estento É, esse é o Didi Felipe Prod Tu vai ver como é que é, pois vem, Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem, já é, tá lindo Nós não tá a pé, vida é morar no tatapé A P de luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é, pois vem, Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem, já é, tá lindo Nós não tá a pé, vida é morar no tatapé A P de luxo assim que é, pois é Sei que nós vai abrir mão de várias conquistas Mas hoje em dia dobra money é o que liga Não é só ter dinheiro, tem que ter inteligência Cada dia a dia, cada dia a experiência Amo minha família e não troco ela por nada De cabeça erguida, vou seguir minha jornada Não tenho cordão pesado pra não brilhar o olho do outro Porque o ser humano é um pior que o outro Muitos me julgam por aparência e se engana legal Humildade acima de tudo, esse é o principal Com dinheiro ou sem dinheiro, sempre fui o mesmo Meu mundo é esse aqui, que alegria eu sinto É... Esse é o Didi Felipe Prod Tu vai ver como é que é, pois vem, Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem, já é, tá lindo Nós não tra a pé, vida é morar no tatapé Rapê de luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é, pois vem, Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem, já é, tá lindo Nós não tra a pé, vida é morar no tatapé Rapê de luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é Dinheiro não tem valor, tu tem que dar valor As pessoas que você ama, isso sim realmente tem valor MC da Leste, ostentado de um jeito diferente